A Federação Portuguesa de Voleibola apresentou formalmente o novo selecionador nacional, o italiano Flávio Guglinelli, de 53 anos de idade, e o plano de preparação e atividades em 2012 da Seleção Nacional de Séniores Masculinos. A conferência de imprensa decorreu no Amfiteatro Dr. Fernando Jorge de Araújo Barros, na sede federativa no Porto. Nesta ação de divulgação e também de esclarecimento aos órgãos de comunicação social, a FPV esteve representada pelo seu presidente, Vicente Araújo, e pelos diretores Fernando Rosas e António Sá. Este último, o diretor responsável pela Seleção Nacional de Séniores Masculinos. O presidente da FPV deu as boas-vindas aos presentes e fez questão de elucidar. Temos consciência de que vivemos um país que está em crise, e por tal, temos que ter, de forma atentada, tomarmos várias medidas no sentido de sermos capazes de desenvolvermos a nossa atividade sem grandes problemas ou sem mais problemas. Eu queria aqui reconhecer publicamente que o Juan Dias foi um treinador que muito conheço como o Juan Dias, que nos proporcionou, nos ajudou a conquistar algo importante, e com ele tivemos uma mudança na Argentina, enfim, fomos, por mim, dámos agora o português, que era o topo de nós no Mundial. Flávio Guglinelli, cujas intervenções na conferência de imprensa foram feitas sempre em português, salientou. Onde a tarefa é difícil, eu estou, eu gosto do challenge, eu acho que vai ser um trabalho difícil. Portugal tem história, tem jogadores importantes, experientes, tem jogadores novos e com possibilidade e potencial. Falando de um clube é uma coisa diferente, falando de uma seleção, eu acho que é uma cultura que vai ser demonstrada na quadra. Eu estou aqui para fazer o máximo possível, para trazer a minha experiência aqui, mas acho que o material do trabalho é bom e de livro, eu fico muito otimista. Na World League 2012, Portugal fará parte da PULD e defronta as seleções da Argentina, da Bulgária e da Alemanha. Na edição deste ano, a prova apresenta um novo figurino. São 16 seleções repartidas por 4 PULs. Cada PUL tem 4 torneios a realizar, um em cada país, das seleções que integram a PUL no sistema de todos contra todos, num fim de semana concentrado, ou seja, 3 dias de competição com 2 jogos por dia. O primeiro torneio joga-se entre os dias 18 e 20 de maio, na Alemanha. O segundo torneio de 15 a 17 de junho, na Argentina. O terceiro torneio da fase intercontinental da Liga Mundial realiza-se entre os dias 22 e 24 de junho, no pavilhão multiusos de Guimarães e terá transmissão televisiva em direto na Sport TV. O quarto torneio está agendado entre os dias 29 de junho a 1 de julho, na Bulgária. A fase final joga-se também na Bulgária, entre os dias 4 e 8 de julho. A bilheteira já se encontra aberta para os jogos da Liga Mundial a disputar em solo português. Os ingressos têm o preço unitário de 5 euros e esse bilhete dá acesso aos dois jogos do dia. Os interessados podem, em alternativa, comprar o cartão bilhete 3 dias, que tem o preço de 12 euros e que dá acesso a todos os jogos do torneio. Os bilhetes podem também ser adquiridos na bilheteironline.pt, página da Federação Portuguesa de Voleibol e Lojas FNAC.